Nasci em maio, o mês das rosas, disse. Talvez por isso eu fiz da rosa a minha flor um símbolo, uma espécie de bandeira para mim mesmo. E todos os anos, quando chegava o mês de maio, ou mais exatamente no dia 12 de maio, às 10 e 1 quarto da manhã, que foi a hora em que eu nasci, a minha mãe abria a porta do meu quarto, acordava-me com um beijo e colocava numa jarra um ramo de rosas vermelhas, sem palavras. Só as suas mãos, compondo as rosas, oficiavam nesse estranho silêncio, cheio de ritos e ternura. Nesse tempo, o sol nascia exatamente no meu quarto. Eu abria a janela, em frente era o largo, a velha árvore do largo dos ciganos. Quando chegava o mês de maio, eu abria a janela e ficava bêbado desse cheiro a fogueiras, carroças e ciganos. Eu respirava o ar de todas as viagens da minha janela, capital do mundo, debruçado sobre o largo, onde começavam todos os caminhos. E tudo estava certo nesse tempo, ou pelo menos nada tinha o sabor do irremediável. Nem mesmo a morte de minha tia. Por muito tempo ela ficou nos retratos e no jardim, bordando à sombra das magnólias, andava pela casa nos pequenos ruídos do dia-a-dia, até que pouco a pouco se foi confundindo com as muitas ausências que vinham sentar-se na cadeira, onde de antes a minha tia se sentava. E eu dormia, poesado sobre a eternidade, como se tudo estivesse certo para sempre. Eu dormia com muitos olhos, muitos gestos vigilantes sobre o meu sono. Por vezes tinha pesadelos, acordava inquieto a meio da noite. Qualquer coisa parecia querer despedaçar-se. E então chamava. Mãe E logo essa voz, tão calma, entrava dentro de mim, mandava embora os fantasmas, e era de novo o meu quarto, a doce quentura da minha casa no cimo da ternura. Não havia polícia nesse tempo. Ninguém roubaria a tranquilidade do meu sono. Ninguém viria à meio da noite para me levar. Porque bastava eu chamar. Mãe E logo uma voz, tão calma, mandava embora os fantasmas. E era a paz nesse tempo, em que todos os anos, quando chegava o mês de meio, ou mais exatamente o dia doze de maio, às dez e um quarto da manhã, a minha mãe abria a porta do meu quarto e colocava religiosamente um ramo de rosas vermelhas sobre a minha vida, nesse tempo em que dormir, acordar, nascer, crescer, viver, morrer, era um rito, no rito das estações. Em maio de 1963, eu estava na cadeia. Por vezes, a meio da noite, um grito abalava as traves da minha cabeça, direi mesmo, da minha vida. E eu acordava soando, dolorido, como se um rato, talvez o medo, me arroesse o estômago. E era inútil chamar. Onde ficar essa voz que antes vinha repor o sono no seu lugar, repondo a paz dentro de mim? E as manhãs penduradas no mês de maio, onde acordar era uma festa? Onde ficar a ternura? Onde ficar a minha vida? Em maio de 1963, eu estava na cadeia. Dormia, como direi, acordado sobre cada minuto. Tinha aprendido o irremediável. Alguma coisa dentro de mim se despedaçara para sempre. Para sempre? O que quer dizer para sempre? Era inútil chamar. Tinha aprendido fisicamente a solidão. Embora na cela ao lado alguém, batendo com os dedos na parede, me dissesse, como se fosse a voz longínqua do meu povo, coragem. Eu estava, pela primeira vez, fisicamente só, dentro do meu sono povoado por esse grito que estalava por vezes as traves da minha cabeça, onde essa voz que mandava embora os fantasmas. E era terrível essa manhã, essa e a manhã, essa realidade branca e gelada, toda feita de paredes, grades, perguntas, gritos, mesmo que na cela ao lado alguém, batendo com os dedos na parede, me dissesse, bom dia, era terrível acordar nessa estreita paisagem com sete passos de comprimento por sete de largura, tão hostil, tão dolorosa, como as regiões dos pesadelos. porque acordar era ter a certeza de que a realidade não desmentiria o pesadelo. Mesmo que os meus dedos, batendo na parede, transmitissem notícias de um homem que podia responder bom dia, de cabeça erguida, era terrível acordar no mês de maio, com a certeza de que no dia doze a minha mãe não entraria para o meu quarto, deixando-me na fronte um beijo e rosas vermelhas sobre os meus vinte e sete anos. Talvez seja preciso renunciar à felicidade para conquistar a felicidade. Eu estava na cadeia em maio, mil novecentos e sete e três. Tinha aprendido a solidão. Tinha aprendido que se pode gritar com todas as nossas forças quando se acorda à meia da noite com um grito na cabeça e um rato, talvez o medo, arruendo-nos o estômago, que ninguém, ninguém virá a pôr a paz dentro de nós. E então, é a altura de saber se as traves mestres de um homem resistirão. Pois só a tua voz, amigo, responderá ao teu apelo torturado na noite. E nessa hora, a mais solitária das horas. Se conseguires serrar os dentes, dar um murro na parede e acender um cigarro, se conseguires vencer esse encontro com a solidão no mais fundo de ti próprio, com que alegria, com que estranha alegria na manhã seguinte tu responderás bom dia, mesmo que seja terrível acordar no mês de maio nessa estreita paisagem gelada e branca com sete passos de comprimento por sete de largura. É certo que se podem escolher outros caminhos, mas poderia eu ter escolhido outro caminho. Acaso poderia dormir descansado onde quer que estivesse, sabendo que alguns na noite há homens que batem, há homens que gritam, os fantasmas tinham entrado no meu sono, invadiram a minha casa no cimo da ternura. Os fantasmas eram donos do país e se eles viessem de repente a meio da noite e eu chamasse a voz tão calma de minha mãe já nada poderia contraê-las. Era um trabalho para mim, uma tarefa para todas aquelas que não podem suportar a sujeição. Eu nunca pude suportar a sujeição. acaso poderia ter escolhido outro caminho? Por isso, em maio de 1963, eu estava na cadeia, isto é, de certo modo, eu estava no meu posto. No dia 12, não acordei com o beijo de minha mãe. Porém, nessa manhã, não posso dizer ao certo porque não tinha relógio, mas talvez, quem sabe, às 10 e 1 quarto, que foi a hora em que eu nasci, o carcereiro abriu a porta e entregou-me já aberta uma carta de minha mãe e, ao desdobrar as folhas que vinham dentro do subscrito violado, a pétala vermelha de uma roça vermelha caiu como uma lágrima de sangue no chão da minha cela.